Sem mancada, sem pederastia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Não. Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia, eu bato neurônio. Tu que pensa. A característica daqui do podcast é conversar com todo mundo. É abrir porta pra todo mundo. É falar com o Boulos e falar com o Weintraub. Né? Então, né. Então, mas a gente também é odiado por ter conversado com o Eduardo Bolsonaro, por exemplo. E por ter conversado com o Boulos. Vira e meia, a gente é podcast de direita. De repente, a gente é podcast de esquerda. Então, fica, caralho. Eu gosto muito do caos. Eu gosto muito dessa parada de, tipo... Mano, ninguém manda em quem eu chamo essa porra. Eu converso com o Hitler, se eu quiser. Eu converso com, sei lá, o próprio... Duvido. Brincadinha. Duvido porque tá morto. É o único por isso. Eu duvido com... Você acha que eu não conversaria com o Bolsonaro? Na hora. Se ele quiser vir aí, na hora eu conversaria. Eu acho que ele viria, hein. Não tem oportunidade, na minha opinião. O que você perguntaria pra ele? Nossa, perguntaria muita coisa pra ele, cara. Primeira pergunta pra ele. Por que que tu peidou? Por que que tu foi covarde, mano? É verdade. Porque o teu papo foi... Eu vou chegar lá e vou botar o sistema pra mamar. Entendeu? Vou chegar lá e vou fazer acontecer. Mas o que eu tô vendo é uma cadelinha do centrão. Tá ligado? Eu quero entender o... Jan, você tá gravando isso, né? Tá tudo aqui. Nossa, eu vou perguntar. Talvez eu pergunte até com essas palavras. Ó. Mas ele nunca vai vir, talvez, eu acho. Então, eu acho que ele vem ano que vem. Eu acho que ele vem. Vai ser engraçado, né? Ano que vem ele vem, com certeza. É eleição, né? É. Você acha que ele tem chance de ganhar? Cara, ele tem, a gente tava até falando, né? 20% ali de um eleitorado que é muito fiel. Eu acho muito interessante. Tem o Lula também, né? Então, mas aí é diferente, né? É diferente. Eu acho que o Lula tem mais chance que o Bolsonaro, mano. É, porque o Lula é uma figura reconhecida internacionalmente. Olha o que tá acontecendo com o Bolsonaro fora do país. Ele é piada, cara. Ele é piada. As pessoas olham pra ele, assim, com todo respeito a quem votou nele, acredita e mantém, né? Assim, enfim. Não quero chatear ninguém também. É difícil isso, né? A gente fica andando ali. Mas o cara é piada fora. O cara não compra vacina quando tinha que comprar. Ah, o cara fica duvidando de eleição. Ele vai, ele blefa e ele não mostra, entendeu? Ele não bota carta ali. Fala que tem fraude, mas não mostra. Aí é difícil, cara. Aí não tem como ser levado a sério. E ele não vai ser levado a sério. Fora do Brasil, ele não é. Eu converso com uns... Olha, eu tô me sentindo muito importante, né? Infectologistas, não sei o que. Não, mas é porque no dia a dia a gente acaba entrevistando as pessoas. Tá certo, que legal. Que legal que eu tô conversando com vocês que podem me dizer isso. Não, mas tem uns jornalistas, por exemplo, que trabalham fora do Brasil. E a imagem do brasileiro lá fora tá comprometida. Tá, o negócio tá, cara, tá zoado. Por exemplo... Eu acho que do brasileiro, não. Um jornalista super reconhecido fora do Brasil. Ele mora na Suíça. Ele foi levar o filho dele ao dentista. E o dentista já falou, peraí, mas vocês vieram do Brasil quando? Faz quanto tempo que vocês não têm contato com ninguém? Então ficou assim... É, porque aqui é onde tá roubando forte a pandemia. Esse assunto bosta. A gente virou o Han. A gente virou a China no ápice. É, mas eu acho que o prego no caixão do Bolsonaro foi ele não ter comprado, pra mim pelo menos, assim, tipo, no sentido de... Ele cometeu um erro que pra mim valida qualquer argumento que você queira dizer que ele é um completo incompetente. Assim, tipo, é um argumento claro de um cara que foi incompetente. Tipo, é uma prova que não tem ideologia. Porque a questão é, vacina, quanto mais rápido, melhor pro país. Se ele não percebeu isso, ele é burro.